E a safra do trigo encontra-se praticamente semeada aqui no Rio Grande do Sul, com exceção de algumas áreas pontuais, na região do Planalto e na região de cima da serra. Mas isso não preocupa os produtores de lá, pois afinal de contas o clima se estende favorável até o final do mês, possibilitando aí um tempo hábil para a finalização da semeadura. De acordo com o informativo conjuntural elaborado pela Emater, é boa a formação inicial das lavouras, com estande de plantas recomendados, emergência uniforme e crescimento inicial rápido, com as lavouras implantadas em desenvolvimento vegetativo. Técnicos alertam que, em casos específicos, algumas lavouras têm apresentado plantas com entre nós longos e poucos perfilamentos, folhas mais estreitas e coloração mais amarelada, isso devido ao período prolongado de pouca luminosidade. E também, segundo os dados da Emater, todos os produtores de trigo esperam, até o final deste mês, ter plantado toda a safra de trigo. Aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, eu sou Paulo Andrei para o SBA.